Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe nesta terça-feira às 10 horas da manhã, o ministro dos transportes, César Borges. E hoje também vai ser discutido o pacto de mobilidade urbana proposto pela presidenta Dilma depois das manifestações nas ruas que reivindicaram melhorias no transporte urbano. O encontro vai ser às 10 horas da manhã e vai reunir o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Eles fazem parte do Conselho Nacional das Cidades. Bom, e hoje também o Ministério do Trabalho divulga o resultado, os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A divulgação vai ser às 2 horas da tarde. Maraquenup, direto do Planalto.